controle é legal a caixa de som irmão só uma pergunta, quanto é essa caixa de som aqui? 650 ah sim irmão valeu, obrigado a atenção legal isso aí, várias lanternas, câmera que câmera? é isso aí a loja, aqui fica na asa leste olha o whatsapp, loja mix só para usar o vídeo, você pega o whatsapp, que não é parecida centro de apoio a Romero olha os calçados originais e o lance de trocar a caixa corrente, várias correntes corrente aqui, olha corrente de docks 10 reais loja, olha o nome da loja loja santos calçados sandália, tênis para criança carteiras cintos sandálias capa para o volante 20 reais 20 reais isso aqui é capa para o banco 120 legal dá para vocês aí como é que está a praça de alimentação nessas horas só falam então vou estar encerrando esse vídeo por aqui você prometeu se eu vou estar aqui curta comenta e se inscreva até o próximo vídeo eu acho que eu acho que o coração não, não é porque a mãe que queria é 37 não tem menor aqui fecha aqui fecha tudo assim aqui é o raro os tênis tá bom, obrigado esse é? boa semana aqui e esse? e esse? meu, qual está para essa chuteira sua aqui? a chuteira é 70,65 ah é? 70,65 esse ele tem com a sola preta aí a chuteira e esse aqui que a sola preta tem? só esse daí não tem? só tem esse daqui também esse daí a linda chuteira a laranja verde, azul não vai dar 38 38 é tênis de mulher preto, ó tênis modelos dinheiro 65 cartão 70 esse aqui é o sapatênis, né? esse aqui até vou virar o preto, ó você que pede tênis pra gente ah, eu te digo vocês que sempre pede tênis pra gente legal da olímpicos agora é a outra esse aqui, ó olha o nome da loja Maria Aparecida Calçados olha as oeste Rua Triggs loja 122, 123 legal então após o nosso você pega o zap olha, irmão brigadão, hein? aí, ó sandálias olha várias sandálias eu tenho a lente polarizada a primeira linha de reflexo a partir de 70 depois eu tenho os conturos de teção de 30 reais isso aqui é polarizado lindo também o caso oeste, né? oeste o A3 ah, sim, ó lindos os óculos os relógios os relógios os programinhos dos relógios pessoal, vem aqui passa na loja dele qual que é o nome da relógio, irmão? é, PH Presentes é, PH Presentes, ó olha, pessoal, comprou um um óculos esse dia dele aqui, ó polarizado recomendo, hein? vem aqui vem aqui, fala o nome do canal, ó que tem desconto aí, hein? aí sim, ó tá vendo o carrinho ali? aí, tiro tá, tá pegou, pegou ah, sim aí sim ah, pegou, ó aí, tiro já não dá muito pra ver ah, legal polarizado olha, pessoal, tem vários modelos e, irmão, qual é o WhatsApp aí? o WhatsApp não tem ah, não tem? é na Rua Oeste Rua 3, né? vários modelos aqui, ó aqui, ó pra ciclistas pra ciclistas pra ciclistas pra ciclistas pra sair também bonita uma andada pra ciclistas é top um percurso distante, ó eu gosto qualquer hora eu vou comprar um aí, pra criança, infantil qual tá o infantil? deixa eu ver deixa eu ver oi? o infantil tá quanto? o infantil 15 reais ah, 15 reais deixa eu ver deixa eu ver não 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 a primeira linha é de são de ferro aqui, ó ó o Juliette ó o Juliette tá lindo essa é a de plástico primeira linha é de ferro primeira linha é de ferro Tem esses pretos também, olha. Várias cores, bonitos. O restaurante Santa Ceia, do lado aqui é o McDonald's. Falei, então pessoal, vou encerrar esse vídeo por aqui. Aí mostrei óculos pra vocês, tênis, bolsas. Então todas essas lojas que eu passei, vocês dão uma passadinha. E mencionam o nome do canal, o Lajonem Plus. Isso nos ajuda muito. Falou? Até o próximo vídeo, se inscreva. Terminando, assista os comerciais pra nos ajudar. Vou pegar o carro agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.